Vamos lá, pergunta do Rodrigo Josino Tio, fechei meu delivery Errei na escolha do mercado E deu ruim com a sociedade também Ah, ele deu ruim com a sociedade Já já eu falo sobre sociedade Quero mudar de área, será que rola Trabalhar de vendedor na house BMW? Rodrigo Eles já tem Respondendo pra você, Rodrigo Eles tem já 3 Vendedores muito bons, né Os meninos lá, a Ingrid E os meninos E não sei se eles tem Se eles tem vaga pra vendedor Lá, mas não custa nada Você mandar o currículo, tá, pra house BMW, tá, eu não faço nenhum tipo De intermediação Porque eu não sou RH nem empresa Pra isso, entendeu E se você quiser, Rodrigo, você vai lá Manda, procura lá a house e procura lá Manda o teu currículo, entendeu Agora se eles estão precisando, realmente, eu não sei Em relação ao Ao delivery que você fez Cara, às vezes Não é que você Errou na escolha do mercado Talvez tenha sido o momento Talvez tenha sido a sociedade que você fez Talvez tenha sido outros fatores Mas não quer dizer que você não deva Tentar mais uma vez Mas dessa vez Sozinho Eu acho a pior coisa do mundo A sociedade Sócio É a pior desgraça que já inventaram Sócio Quando eu digo que o Ricardo E o Marcão São meus sócios Mas assim Eles são meus sócios Em alguns projetos Mas eu sou dono do meu canal Esse canal é só meu E eu não tenho sócio O Rick É dono do canal dele Ele é dono do negócio dele E ele não tem sócio O Marcão Ele é dono do canal dele E é dono do negócio dele Entendeu Cada um tem seu CNPJ Seu CPF Cada um tem sua empresa E cada um responde por si Entendeu Então eu Não Uma coisa que eu Já enfiei na minha cabeça É que eu nunca terei sócio Na minha vida Nunca Nunca terei sócio Ah, mas e Sua esposa Sua namorada Sua mãe Seu irmão Quiser fazer sociedade Fazer sociedade com outra pessoa Comigo não Por quê? Porque dá zerda Dá zerda Não dá certo Então a melhor coisa É você ser dono do seu negócio Ah, mas eu não tenho condição Então junte dinheiro Pra um dia você ter condição De você ser dono Do seu próprio negócio Sem necessitar De nenhuma sociedade Nem com tua mãe Com teu pai Com teu irmão Como você diz isso Tio Chico? Cara, vai por mim A melhor coisa É você ser dono Do teu próprio negócio E não mete família no bolo Não mete amigo Porque meteu família Perde, vai dar zerda na família Meteu amigo Você vai perder amigo Entendeu? Porque, cara Você sabe o que é melhor Pro teu negócio E aí Como é que Sociedade Ela funciona? Quando você tá grandão Velho Tipo assim A empresa se torna Uma empresa gigantesca E que você Não tem mais braço Pra poder pilotar Uma empresa dessa Aí você chama Um sócio Porque a empresa Tá muito grande Você perde Por exemplo Eu vou dar um exemplo O nome disso é De centralização Você não centralizar As 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 obrigações As tarefas Enfim Você delegar Mas no caso de uma sociedade Tem outras coisas envolvidas Mas no meu caso O meu canal Ele tem quatro grupos Do WhatsApp Um grupo do Telegram Eu não Esses grupos Esses grupos do WhatsApp Eu já tenho Há quatro anos Quatro anos Desde o início Desses meus grupos Do WhatsApp Eu deleguei Eu tenho administradores Que cuidam da minha vida Lá Meu nome É sério Se eles fizerem Alguma cagada ali Cometerem um crime Pô Sei lá Você sabe como é Grupo de WhatsApp É uma miséria Eu confiei O meu nome A esses caras Que administram Esses meus Grupos do WhatsApp Quem quiser Vai aqui na descrição Tem o link de convite Para os grupos do WhatsApp E o grupo do Telegram O grupo do Telegram É um só Que tem administradores Que eu confio plenamente Muitos desses Mesmos Administradores Lá do WhatsApp E cara Esses caras Tomam conta Do meu nome Há quatro anos Eu delego Porque eu não tenho braço Para poder administrar tudo Sozinho Eu não tenho nem como olhar Então essas pessoas Elas me representam E me representam muito bem Há quatro anos Pô galera Quatro anos não é pouco tempo não Enfim Então quando você vai Para uma empresa E aí você vai Para uma Uma empresa pequena Pequena mesmo E você entra com sociedade Cara São duas pessoas Pensando diferente Chega um momento Que a empresa cresce Aí vai um querendo Caminhar para um lado Você quer caminhar para o outro Da zerda Da zerda Eu tenho sócios Até vou me corrigir Na música Eu tenho mais três sócios Que são os meus sócios Da banda remota Mas eu já estou com eles Há cinco anos Entendeu E a remota Ela não é meu trabalho principal Nunca foi A música sempre foi secundário Eu sempre tive o meu trabalho Que era o meu CLT Que eu trabalhava E a música Sempre foi secundário Quando entrou o YouTube A banda ficou em segundo E o YouTube era terceiro O YouTube nunca foi segundo Quando eu saí do CLT E me tornei Dono do meu nariz Com o YouTube A banda ainda é em segundo plano Então ela não é Minha fonte de renda principal A banda Não é Então eu não Eu não me estresso Com a banda Não tenho estresse nenhum Tipo Meus sócios são ótimos A gente debate A gente entra no consenso E é um negócio É um negócio Que se sustenta A banda tem caixa Tem tudo A gente faz Contrato Tem tudo É uma banda É uma empresa E eu não tenho problema Com meus sócios Mas quando você vai Para o teu business Principal E você tem um sócio Rapaz Eu acho que só teria sócio Se eu montasse uma empresa A empresa crescesse demais E ela deixasse de se tornar Meu negócio principal Aí você chama sócio Aí os caras vão lá Enche a sua cabeça lá Meu irmão Vou fazer outra coisa Então assim Muito cuidado Você que está aí Querendo abrir um negócio Não tenha sócio Tá bom Não tenha sócio não Abra você sozinho Faça estudo de mercado Às vezes Rodrigo Não dá certo na primeira Tente várias vezes Tá Muitos empreendedores Que hoje São mega empresários São pessoas de sucesso Elas erraram várias vezes Velho Não errou uma vez só não Tá Erraram várias vezes Para poder acertar Então Não se abata não Fih Levanta a cabeça Ó Limpa a poeira Tenta de novo Tá Faz estudo de mercado Estuda direitinho Onde você Colocar Se vale a pena Faz um estudo Faça sozinho Sem sócio Tá É a minha opinião E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado